Incompletinha É difícil achar né Não é não, vou tentar Tem um monte de dinheiro branco Mas é o preço do coração Doze mil, onze mil Mas é moto pra economia Tem cara, tem cara Tem um Morreu Tem baixo, tem baixo É eu, é eu Tem um cara com a gente Não tem arma não É, tem um cara aqui em baixo mesmo Não peguei arma, é foda Aqui comigo Aqui, 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 aqui Já vi Latei um Chegou ele Boa É, um peidinho, peidinho é foda Ah eu to com uma Vira a porta ai É pela porta aqui Aqui em Tá quebrado, quebrado, muito quebrado Muito quebrado Por ele ai tá Por ai viado Pega e pega Pega e pega Meu Deus Tô olhando pô, você matou o cara mesmo? Tudo não velho É pra eu comprar um vant também Aqui ó, vou jogar a caixa aqui ó, cheguei Temos que fazer o carregado Temos que fazer o carregado Esqueci de fazer o carregado Esqueci de fazer o carregado Tá velho Temos que fazer o carregado Tem munição aqui, tá na frente aqui ó Uma placa Calma aqui ó, tem 2 O cara aqui pô É isso, o cara tava escondido Corredor Meu pai do Tá porra Não tá vendo mais Matei ele, matei ele Tá Tchau 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 Tô orando em 2 Baterinho da amarela Baterinho da amarela É lá tá fora Achei, achei Aí São eles mesmos São eles mesmo Vem na corda Boa boa Mateo derrubado Matei outra Boa 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 Deixa eu ver se tem cara aqui Tem cara ou não tá Capitão Eu matei tudo, matei tudo aí Tá na azul, tá na azul Olha lá Eu vi Eu vi Boa 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 Cara aqui em cima de mim Em cima de mim Em cima de você? Em cima de mim Em cima de mim Caiu aqui Que isso velho Onde? Aqui Boa 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 Eita agora, vai para lá Tem em cima, segundo anel Quebrei Matei Matei Peguei a bolsa do Tars Que isso Que isso Estava cansado de querer sentar Chegou o Ghost ali O Tars vai querer para a PCH Pode ser Tentou de vento Estou louco Olha onde Os caras não param de marcar não Está em cima Vou descer na costa Vamos de novo Vai ter cara nas costas Vai ter cara nas costas Deu? Vou pegar esse cara ali Está no telhado Estou caçando ele Pulou, pulou, desceu Eu vi Matei, matei Matei, matei O outro está lá O outro está acertado O outro está acertado O Douglas já deu ruim agora Desceu lá Desceu Os caras vai descer agora Vamos subir ali Vai lá Azul! Deu bem? Acertei, mas não morreu. Vou ver aqui, ó. Tem munição. Deu bem, Azul. Tá caído aí, não peguei aqui não. Tá tudo lá em cima. Tudo o que tu tá fazendo? Tá matando os caras aqui. Pô, ninguém finalizou o meu, velho. Ele não dá, eu tô sem visor, ele tá dentro da casinha, tá aqui, ó. Aqui, ó. Amarelo, Javi. Ah, errei. Um. Deu bem, um. Ah, errei de novo, amarelo, amarelo. Eu sei. Tentou, tentou pegar a visão dele. Tentou pegar a visão dele. Como é que o Douglas não avançou nos caras? Tá em cima? Tá em cima. Tá em cima. Tá com trofe, tá com trofe. Poxa. Eu vi. Puta-se. Tentou. 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 Derrubei um. Derrubei um. Derrubei. Derrubado, derrubado. 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 Tá no gás, tá no gás. Não tem mais, não tem mais. Trinta e quatro balas só. Trinta e quatro balas só. Tera a bala em cima. Embaixo Douglas. Sai do acerto. Sai do acerto Douglas. quarta vez ''faz da camaca'' -"faz da camaca?" ''faz da camaca ól moins quidén redenoest责alde'' a motor de Seriously -"faz daura?" ...por evenings Fica quieto, fica quieto Nossa, tem um marcando já Não, ela não arrasta ou tira Viu? É só no hipfire É só no hipfire Não, ela pula muito, ela cabrita muito Aí ó, deu pra honra Mas jogou muito o final ali ó Ih, agora deu pra volta a manhã Porque caiu? Não, ele escondeu a cabeça Ou chega a isso? Ah não